E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez. Rapaziada, você que gosta do competitivo do Free Fire, está no canal certo. Aqui vai ter vídeos diários de todas as competições, mobile e emulador. Então se inscreve no canal, compartilha pra geral, deixa o like. Uma coisa muito importante, não espere o YouTube te notificar. Pode entrar no canal que sempre vai ter vídeo novos. O Jordan vai cair aqui, a pressão está gigante, olha o Ronald como está. Mandando aquela pressão, vai se curando, só que agora ele vai se expondo também e corre. E daí o que da Black Knight foi para o chão, hein? Rapaz, eliminado, olha a Ryze fazendo importantes abates aqui. E vai deixando o JJ, o Jordan sair vivo dessa safe, meu camarada. A Ryze volta para o lobby também. Deuses, o bicho está pegando, vai mandando aquela trocação para cima do Ronald. Tem um jogador, o Ronald é o último sobrevivente. Onde está o Jordan? Onde está o Jordan? Está vivo! Será que... E agora ele vai ter que fazer a mágica, né cabelão? Segurando na mão de Deus, Samucão. Mas enquanto isso a galera vai morrendo e ele vai pegar a pressão. E ele já pegou no top 7. É isso! Que coisa louca! Vamos embora, Ronald, vem, vai vir a pressão. Olha, boa a granada dele. Complex vai engatar a segunda. A revelação da Season 4! Que isso? Botou a 12 eliminações e a game... Olha, Dollars. E a Ryze está chegando. Salvou o Ghost, Lauren. Vamos embora, a pressão da Ryze. Segurem essa Ryze. Impressionante o que eles estão fazendo. Olha aí, game over agora já era e a... Não, Ryze. O que? E o Ryze já era também! Um show! A Dollars virou, cabelão. Mantém três jogadores vivos. A game over caiu. A Ryze caiu. Boa bate. Elzin caiu, trocando com a Hype. Não para, cabelão. Não para, Samucão. Simplesmente não para. Vem Dollars pra cima da Nardison. Da cruz eliminado. São sete abates. Olha, Dollars viva aí jogando bem demais. A doutrinação segue acontecendo. A produção está maluca, né? Olha a granadinha. O Dan brilhou, hein? Salvou ali. É o feijão no último. Mas é que não é muita pressão agora, Samucão. Não vai dar para ficar. Mas já foi. Já era. Veio. E só tem o Yuri ali. Capturou. O Yuri vai tentar correr. A equipe da Dollars com oito abates vai doutrinando. E o Yuri agora vai sobreviver. Cabelão, a doutrinação foi pura, foi plena. E o Ghost pegou na fuga. A Naxons top 6. Cabelão, FFTV, o melhor aplicativo do ano. Vamos embora, galera. Você que está assistindo a transmissão, já sabe. Tem o iPhone? Tem o Android? Baixa aí. Baixa o FFTV, galera. É gratuito. E tem o quê? Todas as informações dos times que você torce. Da Liga... Dos campeonatos oficiais da Garena. Da Liga NFA. Tem notificação, Cabelão. Como é que é a notificação do seu celular? Eita, já mandou a dupla, já. É isso. Essa é a melhor notificação da FFTV do mundo. Meu Deus do céu. Quando vem a notificação fala O Liga NFA está ao vivo. Você clica, vem pra buia. Rapidinho, automático. Bom, vamos esperar pra vir. Mas... O Viva depende da... Olha o Ghost, imagina. O Ghost chamou aquele tirambaço, mas deu o troco também. Já volta com 200 de HP. Alisson vai se isolando. O Patoxi tá ali. Já foi explotado. Essa coisa da cerquinha eu vou falar pra você, cabelo. Ô, garoto, que fase que ele dá. Não tá na bala, cara. Que fase sensacional. Olha, 2-9. Ghost fazendo a linha de frente. O Replace meio que no suporte. Já inverteu. O drop quase causou aqui, hein? Pensou, Samucão? Já pensou pegar de camarote? Ah, mas eu ia ao delírio. Quero só ver. Vamos lá. Replace. Segue na doutrinação, Rick. Vamos ver, vamos ver. A galera segue ainda na novelinha. Cabelo lembrando que... Safe fechando. E vamos embora. O Replace derrubou primeiro. Virou 3 contra 3. Será que ele avançou? Que isso, Ghost? Que isso? Já mandou mais um de volta pro chão. O Patoxi caiu. Olha, a Dolors dando um show, cabelão. Segurem eles. 2-9, Ghost e Plaus. A confiança tá como, cabelão? Pegando já um top 4 com 13 abates, mas eles vão subir na tabela. A gente vai pegar um top 3. E Ghost caiu. Quiçá um top 2 até, cabelão. Ghost já volta pro lobby. Noise. Cabelão. Mais uma vez, da Cruz vai enfrentar a sua ex-equipe, a Narcsons, contra a equipe da Dollar. Já deitaram o primeiro jogador. E vem, aplausos e vem o comboio Ghost. A galera da Narcsons vai lutando. Ghost já explotou o primeiro jogador. E é justamente o da Cruz que vai ter que correr. E aí, foi pro chão. Vamos lá. Segue ali, é Ronald. Finalizou. Garante, garante a eliminação. Ghost tá ali. 2-9. Vai tentando brilhar, subiu um bom dano. Já vai pro corre-corre. Ghost tá ali. Vamos embora. A Dollar está todo mundo de pé. Garantiu o primeiro abate. E olha, pegaram na cerquinha. Olha, o Zan conseguiu derretar o 2-9. Mas já caiu na sequência. Kaique e Yuri ainda estão vivos. Vamos ver que ele apronta. Caiu e Yuri consegue derrubar mais um. O duelo tá bom. O duelo tá do alternador. Vai eliminando um por um. E a Naxos vai levar melhor. Só o Kaique. Será só? Tem ele. Ronald, o último sobrevivente. E será? É um x1? É um x1, um x1. Vai tentar curar. Vai chegar de lado. Errou! E eles estão indo rumo ao confronto. E já explotou. Já caiu o fim. É, é o fim do fim. Essa piadinha você nunca vai parar, né? É porque ele tá empurgado na massa. Empurgado na massa pode. Vamos pra cima. B, S, R e choque já na telinha. Dólares garantindo seu primeiro abate. E cabelão, cabelão. Ai, ai, ai. Será que é dólar chegando? Hum, vai engatar a segunda. Rael. Olha aí, cabelão, B, S, R. E daquele jeito, explotou. Vai tentando marotar. Vai dando aquela pedrada. Nossa, tomou um famoso aí. Só deu um oi, cabelão. É o que a gente fala. Dá um oi aqui. No aberto. É vermelhinho. Hum, Ghost não encaixou o capa ali. Se encaixa também era chão. Rick levando Iagin. Game over. Volta pro lado. A Koffi passa o trator, hein? Vamos simbora. Replause, replause. Ghost tá no pixel. Será que ele consegue garantir? Então, na vantagem numérica contra a hype. Agora, vantagem da Dólares, hein? Prazin derrubou mais um. Virou 4x2. Ficou mais tranquilo pra Dólares levar. Ghost deitou. E agora vai mandar aquela pressão. Passa, toma. Prozinha. Doutrina e garante 4x2. O Aldi engata a segunda. E olha, Ghost derrubando o Tour. Eliminando o Tour. E agora sim o Rick cai. Top 7 pra Koffi com 6x2. E vem duelo. Vai seguir a sequência com o Dólares e a equipe da Noize. Por quê? Está na vantagem. Opa, o Bac derrubou. Elisim tá no chão também. Será que Doutrina? Olha o Jorge tentando fazer um milagre. Tomou as costinhas. A Dólares vai atropelando a Noize. Olha só, tem Bac. O milagre é 3x1. A Dólares vai encaixar a Noize. Cai agora. Bac, um abraço. Derrubou primeiro. Derrubou primeiro. Mas o Prozinha não deixa não. Olha o HP do Prozinha. Na segurona, mas não deu três HP essa jogal. Então Bac para a Dólares. Baixa a Noize. De volta para o lobby no top 6. Um já voltou para o lobby. Dólares com 9. A Bac nessa partida. O que é isso? Jump perfeito. Da cruz vai tomando o cerco. Yuri. O gás agora dói. Já incomoda. Os jogadores estão trocando ali de longe. Vamos embora. 2-9 já vai chegando. Ele que foi alvo de piadinhas. Vá, Lula. Você que tira duas notas. Nove. É o 2-9. Beleza. Essa foi a piada. Beleza. Prozinha. Replausos volta para o lobby. São 10 abaixo para a Dólares. Vamos ver se eles encaixam. Adeuses. Tem jogador eliminado. E olha o Bank onde está. Tem jogador da Naxons vivo ainda. Que é justamente o da... Hoje não. Hoje não. E caiu. Olha o Bank. Todo mundo junto. Vamos ver. O Bank está na vantagem numérica. A Dólares, Cabelão. Num top 4. Já com 11 abates. Mais uma partida bem rechonchuda. E a Dólares com um comportamento bem agressivo aqui, Cabelão. Mesmo com troca de jogador. É, e a chinela vai cantar. Não tem para onde correr não, Sabucão. É, o 2-9 vai... Ele que segura e derrubar o DFT. Virou 3x3. Paxi no corre-corre. Olha o Ghost com a W dando trabalho. 2-9. Vamos ver o que ele apronta. Vai pegar de lado, hein? Hum, não pegou não. Vamos lá. Olha isso. Só tem o Caio. O que é isso? Não tem o Paxi também. Vem a trocação. Caiu agora. O Prozinha está no chão. Caiu. Agora foi todo mundo. Olha essa Dólares. Cabelo no céu. Kings abate já, Sabucão. Não tem jeito. E só o Ghost já com 7. Não tem jeito. O menino está jogando como? Será que é a busca para o JJ? Não tem gel não? Ué, ué. Não entendi. Deu no bom não. E vai salvar, hein? Ghost vai ser salvo aqui. Meu Deus do céu. Será que vem... Dólares para o Buia, cabelão? Porque é um 2x2x1. Olha a Ryze que tanto castigou no começo da partida. Se a Dólares garantir esse Buia aqui, vai subir muito na tabela. Muito. Vamos ficar de olho aqui. Tem o último jogador da Deus também que pode... Olha ele lá. Tomou primeiro. Já foi. O Ghost não perdoa. 2x2 agora, cabelão. Para finalizar agora, a curiosidade é o Benitz. Ih, tomou famoso. Vale, tirou o Kappa. Maravilhoso. Só que o Gaza vai castigando ele, hein? Olha isso. Vai tirando muito. Derrubou o Ghost. Garantiu o Abate. Agora o 2x9. Se derrubar o Benitz, virou o x1. Virou contra o 2x9. Contra o Benitz. O 2x9 está na vantagem. 18 Abates. O Gaza ajudou aí muito. Vamos embora. Benitz tem que se curar. Acionou o Alok. Vai ser um duelo 200 de HP. Errou a primeira sequência. Acertou. 19 Abates. Põe na conta. Um parte da sua cabelão. A Dólares brilha. Ai, deixa eu fazer as contas aqui. 87 pontos. Eita, nós. 87 pontos. Vai sumir a liderança do dia com toda certeza ou não?